Olá, eu sou Juliana Espíndola, está começando mais uma edição do Jornal da Saúde, sua dose diária de informação. A União Europeia vai liberar 10 milhões de euros para custear pesquisas sobre o Zika O anúncio foi feito ontem em uma reunião entre o ministro da Saúde, Marcelo Castro, e 24 embaixadores da União Europeia. O receio dos jogadores olímpicos com a epidemia de Zika no país foi outro assunto abordado no encontro. O encontro reuniu 24 embaixadores de países membros da União Europeia. Na ocasião, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, tirou as principais dúvidas trazidas pelos embaixadores e apresentou as ações que estão sendo implementadas pelo Brasil para o combate ao mosquito. Todos vocês acompanharam a mobilização nacional que nós fizemos no sábado, em que 220 mil militares das três forças participaram da mobilização que nós fizemos. Todos os ministros, diretores de empresas, secretários executivos, presidentes de autarquias e tudo mais, estivemos em vários estados do Brasil, mas paralelamente a isso, nós estamos desenvolvendo várias ações. Por exemplo, hoje, nós temos 15 técnicos do CDC com os nossos técnicos aqui do Ministério da Saúde, que estão em associação com os técnicos do governo da Paraíba, estudando a correlação entre a microcefalia e o vírus Zika. Na coletiva para a imprensa, o ministro declarou que não faltarão recursos para o combate ao mosquito e à epidemia de Zika no país. Nós temos a compreensão de que este é o problema número um hoje que o Brasil enfrenta. O Brasil, evidentemente, tem inúmeros problemas, mas se nós fôssemos qualificar e escolher o o maior problema que o Brasil tem hoje, sem nenhuma dúvida, é esse problema da crise da epidemia de microcefalia que nós estamos vivendo, causada pelo vírus Zika. E para o maior problema de um país, não pode faltar recursos e não faltarão. O ministro também foi questionado sobre o receio dos atletas olímpicos com a epidemia de Zika no país, mas aproveitou a ocasião para tranquilizar os embaixadores. Nós estamos recomendando às pessoas que vêm ao Brasil as mesmas recomendações que nós estamos fazendo às pessoas do Brasil. Não poderia ser diferente. Mas alertando, chamando a atenção de que o mosquito Aedes aegypti tem um comportamento sazonal, que ele tem um pico de grande população no período do verão. E, principalmente, começa esse pico a aumentar no mês de fevereiro, março, abril, é onde a gente atinge uma população máxima. Aí vem o mês de maio, que já começa a declinar. Junho já cai verticalmente. Quando chega em julho e agosto, nós estamos a nível basal. E o mês de agosto é um dos meses que tem a menor população de Aedes aegypti. Então, diminui enormemente a possibilidade da pessoa ser acometida de uma dessas viroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Tudo leva a crer que haverá uma diminuição muito grande do vetor do mosquito. E, portanto, a nossa expectativa é que as políticas públicas que estão a ser levadas a cabo pelo governo brasileiro tenham êxito e que, em agosto, os Jogos Olímpicos sejam um momento de espetacular sucesso e que Zika seja uma memória apenas. O embaixador da União Europeia, João Cravinho, anunciou a abertura de um edital que vai financiar pesquisas científicas voltadas para o vírus Zika. Dez milhões de euros serão investidos no edital. Este fenómeno é um fenómeno da globalização. Nenhum de nós, nenhum dos nossos países está isento hoje ou nos anos que vêm. E, portanto, temos um dever de solidariedade, que é um dever também de interesse próprio em apoiar o Brasil nesta luta. E o Brasil deve contar com a União Europeia. Nós já afetamos 10 milhões de euros para a investigação científica, que vai acontecer agora, dentro dos próximos dois ou três meses. E vai favorecer instituições brasileiras, como o Butantan, o Fiocruz, outras instituições de investigação científica brasileira, para descobrir muitas coisas que ainda faltam descobrir sobre a Zika. O edital voltado para pesquisas sobre o Zika deve ser lançado no dia 15 de março. Todas as instituições do mundo poderão participar. A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, virá ao Brasil na semana que vem, nos dias 23 e 24, para acompanhar os atuais esforços do governo brasileiro no combate ao Zika e à microcefalia. O convite foi feito pelo governo brasileiro para que a OMS possa acompanhar e conhecer as iniciativas desenvolvidas no Brasil. Estão abertas as inscrições para a terceira edição do curso de História da Medicina Tropical. O curso é promovido pela Fiocruz Bahia. Os interessados em participar têm até o dia 24 desse mês para fazer a inscrição. E Curitiba vai sediar a 22ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde. O evento, que é realizado a cada quatro anos, vai acontecer entre os dias 22 e 26 de maio. A terceira fase da Ação Nacional para o Combate ao Mosquito Aedes aegypti termina nesta quinta-feira em 270 municípios. Integrantes das Forças Armadas e mais de 310 mil agentes comunitários de saúde e de endemias visitam imóveis para eliminar possíveis focos do mosquito. As ações se repetem nos quatro cantos do país. Agentes de endemia recolhem amostras de água, colocam larvicidas em possíveis focos do mosquito Aedes aegypti e distribuem formulários que os moradores devem preencher por oito semanas. A ideia é que eles se habituem a verificar os locais mais comuns de criadouros dos mosquitos. O morador tem aquele calendário ali para ele estar fazendo aquela visita toda semana àquele mesmo recipiente para que não haja o mosquito. Michele aprovou a nova ferramenta para ajudar a cuidar da casa. Na geladeira eu vou cobrar das crianças do meu marido, que faz igualzinho como está aqui. Já cobro algumas coisas já, mas agora vou intensificar mais ainda. Cada casa encontrada fechada é anotada no formulário de controle para ser revisitada em outro horário. Os moradores já aprenderam que água parada em casa não pode. Mas o ovo do Aedes aegypti dura até um ano sem água e basta uma chuvinha, um pedacinho de papel, um copinho para que mais mosquitos nasçam. A grande questão aqui é o lixo nas áreas públicas, nas áreas comuns. Os locais com grande quantidade de material serão identificados e notificados à empresa de limpeza pública. A gente também não tem aquela educação de botar o lixo no lixo, entendeu? Tem muitas pessoas que jogam o lixo de qualquer jeito, então quer dizer, isso pode causar a proibição do inseto, né? Porque onde tiver água parada ele se produz. A gente precisa fazer a nossa parte, os agentes de saúde estão sempre aqui na comunidade, mas não basta apenas a presença deles, né? É importante que os moradores se unam e uma outra parte tão importante quanto é o poder público, né? Especialmente do poder público municipal, quanto a coleta de lixo, a dragagem dos rios, né? A manutenção do saneamento básico, o fornecimento regular de água, que são questões que por vezes deixam a desejar. O Ministério da Saúde divulgou hoje mais um boletim sobre microcefalia. De acordo com a pasta, 3.935 casos suspeitos de microcefalia estão sendo investigados. Desse total, 60,1% dos casos foram notificados em 2015 e 39,9% no ano de 2016. O novo boletim também aponta que no total já foram notificados 108 óbitos por microcefalia ou alteração do sistema nervoso central após o parto ou durante a gestação. Por hoje é só, o Jornal da Saúde fica por aqui. Nós temos um novo encontro na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho